Estavam chegando, ele virou e aí sofreu a carga, não deu nem tempo, acabou sendo atropelado, falta, bola boa pro Grêmio, bola perigosa contra a meta do goleiro Gatito, 0x0 aqui na arena. Quem sabe agora, quem sabe agora, informação, ombro, coração e alma no futebol. Reza pra Deus, reza pra lá, reza pra Orixá, reza pra quem tu quiser, rapaz, essa bola tem que entrar de qualquer maneira. Edilson e Fernandinho, Ogum, Oxum, todo mundo, todo mundo, vem na cobrança, equipe do Grêmio, 17, 17 fez a cobrança, o Edilson no segundo palco, É gol do Grêmio, o Caspa, o tricolor, de cabeça, o cruzamento veio da direita, Lucas Pagos, o centroavante, o Matador, rasgando a defesa do Botafogo, de cabeça, Botafogo, deixa essa Copa para quem entende de Libertadores, aqui é Grêmio Botafogo, Barrios, forma o descontrole na Arena Luciano! É meu camarada, tem que ser assim, na loucura, no desespero, assim é Grêmio, futebol porto-alegrense, Oliveschi, descontrole na bola parada, Edilson botou na cabeça do Barrios, no segundo andar, só cumprimentou o gatito, no canto direito, a bola beijou, de língua, a rede, 1 a 0 Grêmio! 1 a 0 para o Grêmio, e a galera está enlouquecida aqui na Arena, Lucas Pagos, Miguelito, racha essa Copa para quem sabe Botafogo!